Olá, amigos! Hoje a Igreja Católica celebra Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Monte Carmelo. Quem nunca viu o escapulário da Senhora do Carmo? Eu sou muito devoto dela e, nesse dia, compartilhe com os meus amigos a história de Nossa Senhora do Carmo em meu blog. Clique na descrição dessa postagem, você tem um link sobre ela. E rezemos a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.